Foram ao encontro de Anik, Leo e David Luiz. Romanholi, João Motinho. Ainda Abel, cruzamento de Abel. Atenção a Lietzan e gola! É o golo do Sporting! Golo de Lietzan na matadora. Cruzamento de Abel. Lietzan salta nas costas do defesa do Benfica e bate o guarda-ritski. O jogo começa com o golo do Sporting. Nelson, entrada a matador, mas há aqui, como vamos reparar, um homem que não consegue lá ir. É Nelson, precisamente. Sim, há uma passividade na defesa do Benfica, muito bem aproveitada pelo Sporting, com uma excelente relação junto à linha lateral, com um excelente cruzamento e uma grande finalização do Lietzan. Hélder ficou Nelson na marcação ao Lietzan. Ficou, mau posicionamento dos centrais, a meu ver. que estes centrais estão muito desposicionados. Tenta combinar aqui com o Rui Costa. Cato Soranis. Petit. Aí está Petit. Vai rematar Petit da muito longe. Obrigado, Ricardo. À primeira defesa. Todos os jogadores do Benfica agora de Pedro Henrique. E também, peço desculpa ao Rui Costa, também muitos protestos ali de Fernando Santos ali, em grande discussão com o juiz auxiliar. Cartão amarelo para Marco Caneira. Hélder, um lance agora complicado para a defesa do Sporting, apanhado em contrapé. Apanhado em contrapé e penso que o Pedro Henrique se comete aqui, a meu ver, a primeira falha de desafio. Se a bita falta, tem que mostrar o cartão. Do lado do Sporting do Néstor, no futebol simples, a reforçar com o teu gol, o Angla Broso. Claro que sim, o Sporting está muito bem posicionado. Atenção ao Sporting. Nari, agora pode aparecer o remate de Miguel Veloso para as mãos de Quim. O Sporting está muito bem posicionado no campo de jogo e não está a dar espaços para que o Benfica consiga desenvolver o seu futebol. E hoje, um pouco sem... Sentem-se muito sozinhos. É difícil. Quando joga com uma referência como Rui Costa... Atenção ao Lietzan. Aí está o remate de Lietzan. A bola passa... Não muito longe do posto, mas Quim estava a controlar. O ângulo do remate já não era o melhor. Como eu dizia há pouco, quando joga com uma referência como Rui Costa. Um jogador com a qualidade de passe que é um jogador que tem. Tem uma visão periférica fantástica. Este tipo de passe de defesa. Passa para Abel. Miguel Veloso. Lá está Romagnoli. Há sempre uma linha de passe ou uma dupla linha de passe à disposição dos jogadores do Sporting. Miguel Veloso agora a tentar surpreender aqui. A bola está muito longe. Atelho. Nani. Passa bem, Nani. por Katsouranis. Grande trabalho de Nani. E agora salva. Ali no meio. Anderson. Foi David Luiz, Miguel Prats. E eu tenho quase a certeza. Se ele não consegue fazer o desvio, estava lá, mesmo atrás dele, o Lietzan, para fazer o segundo do Sporting. David Luiz a ser fundamental depois deste trabalho espetacular de Nani sobre Katsouranis. lá está o quarto da David Luiz. Desamento de Caragones. Agora sozinho não aberto bem, ficou o remate. O remate de Ricardo. A parceira de Katsouranis ainda pica. Ligou! O remate de Katsouranis é o gol do Benfica. Maurício Mikoli. A galera de a segunda bola. E a rematar de imediato Ricardo ficou sem pontos de defesa. E o matador Mikoli responde ao matador Lietzan. Como vamos ver na repetição, Ricardo defende à primeira e depois Mikoli. Sem cerimónias, remata de forma inesperada e surpreende o Ricardo. Muito complicado para o guarda-redes nestas circunstâncias. Sim, até porque tem um defesa à sua frente que não lhe permite ver o momento do remate. e assistimos aqui. Se não abriga Katsouranis ou Katsouranis assim na lateral e o esporte é evidente superior do remate no meio-câmbio. Miguel Veloso agora a trabalhar bem. Trabalhou com o pé esquerdo e depois o rematou com o direito. Ali, num passo de alto risco. Novamente do Benfica, ganha a bola. Está Katsouranis Mikoli. Ainda Mikoli. O remate do Mikoli tentou fazer o chapéu a Ricardo. Katsouranis ficou e lita disse em criar tabela. Yanek novamente telho e agora atenção ali bola a morrer entre Léo e Polga. Assiste Caneira. Romagnoli. Está Miguel Veloso a fugir aqui mas vai Romagnoli até o fim. Ainda Romagnoli e o remate uma bela iniciativa do jogador argentino. Fugiu Miguel Veloso do Romagnoli e foi ao meio e rematou. Jogador argentino que definitivamente conquistou Nelson no seu espaço nesta equipa titular o jogador do Sporting. Sim. Ali a Nuno Gomes e agora a Yanek atenção à resposta do Sporting mas ainda o Sporting numa segunda de Nani e está Nani já na grandeira Nani o cruzamento e o corte de Léo. autenticamente a evitar o segundo do Sporting e também de Lietzan uma vez que o avançado do Sporting estava nas costas e que já não estava na baliza. Um pouco à semelhança daquilo que Tello fez na primeira parte também Léo a fechar muito bem e a não permitir que a bola checasse a Lietzan para movermos aqui na posição. De grave para com Nuno Gomes na abordagem a este passo em partes adeptas do golfe. Ainda Tello bem jogado por Tello e agora a gera grandeira tem o remate e salva ali Anderson. Autenticamente a dar o corpo ao manifesto. Agora esteve impecável o número 3 do Benfica e creio que o Petit está ali em muitas dificuldades. Está lesionado o número 6 do Benfica ele que escorregou na abordagem ao lance e agora está muito muito queixoso. O que permitiu essa escorregadela do Petit permitiu que Tello ficasse com o caminho livre. Valeu depois Anderson. à equipa do Benfica. É um excelente trabalho do Tello. Bem agora para Nuno Gomes normalmente Nelson poderia ter cruzado primeira não o faz mas Michael de cabeça quase a fazer o 2-1 grande defesa. a estrutura defensiva do Sporting. Sim fez o Miguel Veloso para o ex da defesa e atenção a Nani e agora ganha o cupopé de campo. Mais um corte do Anderson. O Canaio vai voltar a uma posição que tem jogado dos 2-2 do Ministério para o lateral direito e o Romagnoli vai lá ao segundo posto novamente e a aparecer lá do outro lado o Miguel Veloso. Precisamente e ali mais um desentendimento na defesa do Benfica desta vez era David Luiz que estava perto do lance. Este foi um lance que foi tentado na primeira parte. Agora aqui para ali para o lance. O encapecimento foi do Anderson Polga ele que ainda não conseguiu marcar com a camisola do Sporting e agora teve uma oportunidade. Agora a subir a subir a Lee Edson mais uma vez.